No dia 25 de maio é celebrado o Dia Internacional da África, momento para promover a cultura e conhecer melhor esse continente que é berço da humanidade. Na URGS também há espaço para interlocução entre estudantes africanos, comunidade acadêmica e sociedade em geral. A terceira semana da África, realizada entre 25 e 29 de maio, é uma iniciativa do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, o DEDS. Contribui muito para o desfazimento de preconceitos em relação a africanos. Essa África que normalmente é retratada a África da fome, das minérias aéreas e das guerras, ela apresenta outros elementos que não são negativos a partir de eventos como esse. Um espaço em que os africanos e os brasileiros também, da universidade ou não, poderiam trocar mais esses conhecimentos que fazem efetivamente a diferença. No começo eram só algumas festas que a gente fazia no 25 de maio. Aí depois, em 2010, surgiu a ideia de pedir para a universidade o espaço para organizar alguns eventos sobre a voz do estudante africano dentro da universidade. A universidade, pelo nosso entendimento, é um centro de excelência de produção de conhecimento. Por ser isso, é no primeiro espaço onde a gente vai divulgar essa desconstrução e desmistificação do conhecimento que o povo brasileiro tem em relação ao continente africano. Eu encontrei pessoas aqui que eu não tinha encontrado, então é um momento, um espaço para se encontrar e descobrir o que tem no país do outro, que não existe no meu, por exemplo, e trocar ideias. É obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então, eu acho que uma discussão como essa é importantíssima para quem vai ser professor, vai dar aula em escola, vai atuar em alguma outra área, estar entendendo esse novo contexto. Esse evento está sendo muito importante com o intuito da diversidade cultural. e eu, como mulher branca, eu vim aqui, na verdade, para realmente poder aprender e ouvir o que eles têm a falar para a gente, porque o racismo é uma luta que os negros têm diária e muito séria e é uma coisa que a gente não sabe como é que é. Uma vez que a sociedade também brasileira está trazendo a questão das políticas, de gerações afirmativas, tendo em conta essa relevância, os estudantes negros, afrodescendentes, estão entrando na universidade e precisam ver a cultura africana para se espelhar, para olhar e projetar a partir desse momento. Eu espero que as pessoas levam de que a África é a parte do Brasil, e o Brasil é a parte da África, porque é uma das matrizes da construção da identidade brasileira. Um momento de congregação de esforços na produção de conhecimentos sobre esse tema tão importante para a nação brasileira, que é a história e cultura africana, tão enraizada em todo o nosso povo.